Vai bicão na buceta, aê porra Aê Novinha safada, então brota aqui na treta Novinha safada, então brota aqui na treta Aê moleque, aproveita a questão de GR7 Juntamente com a buceta Te dou coça de piru e tu dá um colante de buceta Cola a cateca de mim Kika cateca de mim Isso é cateca de mim Assim, assim Cola cateca de mim Kika cateca de mim Isso é cateca de mim Assim, assim Assim, assim Para não, para não que tá bom Brota a cateca de bicho Brota a cateca de bicho Brota a cateca de bicho Fuderam comigo e com meu amigo Brota a cateca de bicho Brota a cateca de bicho Brota a cateca de bicho Fuderam comigo e com meu amigo Como que eu não vou gozar 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 Se eu pedir pra nas móvebras chupa, ela se empurra e começou a sentar Se eu pedir pra nas móvebras só falei pra chupa que se ainda tá bom é foda né mano Como que eu não vou gozar, como que eu não vou gozar pipi Como que eu não vou gozar piton, como que eu não vou gozar Se eu pedir pra você chupa, você se empurra e começou a sentar Se eu pedir carrrrrr Vai não para que eu tô gozando, vai não para que eu tô gozando Vai não para que eu tô gozando, vai continuar sentando Vai não para que eu tô gozando, vai continuar sentando Quicando, sentando, quicando, sentando, quicando Eita porra, pai Quicando, sentando, quicando, sentando Quicando, sentando, quicando Novinha safada, então brota aqui na treta Novinha safada, então brota aqui na treta Vou te dar coça de piro, tu dá um colante com a boceta Te dou coça de piro, tu dá um colante de boceta Cola a cateca de mim, quica a cateca de mim Esfrega a xereca de mim, assim, assim Cola a cateca de mim, quica a cateca de mim Esfrega a xereca de mim, assim, assim, assim Para não, para não que ta bom Brota cateca de bicho, brota cateca de bicho Chupar que sentar tá bom, é foda, mano Como que eu não vou gozar, como que eu não vou gozar, bebê Como que eu não vou gozar, piro, como que eu não vou gozar Se eu pedir pra você chupar, você se empurra e começou a sentar Subiu de cararrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Vai não para que eu tô gozando Vai continuar sentando Quicando, sentando, quicando, sentando, quicando Eita porra, pai, eita Quicando, sentando, quicando, sentando Quicando, sentando, quicando, eita